Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa Saúde dos Seus Olhos com o Dr. Augusto Legnani Neto. E hoje nós temos perguntas, tem, olha, dá gosto de entrar lá no YouTube e ver as pessoas elogiando o trabalho do Dr. Augusto, mandando abraços e que acham ele um grande profissional, tanto do nosso país, aqui no Brasil, quanto fora também, outros países, elogiando muito o trabalho do Dr. Augusto, elogiando principalmente a forma que ele explica aquilo que as pessoas mandam, é um pedido, uma reclamação, estão indagando alguma coisa a respeito dos olhos e as pessoas estão adorando tudo isso. E eu fico muito feliz que vocês estão gostando e fazendo parte também desse trabalho que a gente tem com o Dr. Augusto Legnani Neto há tantos anos. Tudo bem contigo? Tudo bem, Dr. Mires. Tudo tranquilinho? Tudo tranquilo, tudo jóia, 100%. Então tá bom, vamos lá. Maísa Fátima, fiz a minha cirurgia em agosto. Foi horrível o pós-operatório. O tampão no olho incomoda, o olho coça, o olho fica como se estivesse ressecado e agora apareceu uma bolha d'água no local da cirurgia. A minha experiência não foi nada agradável. Já faz dias que operei e meus olhos continuam vermelhos. Cirurgia de catarata. Pterígio, com certeza. Pterígio? Pterígio, com certeza. Pela descrição... Ah, então vamos lá. Porque a cirurgia de catarata, como a gente já falou, ela dificilmente dá dor. Se ela tiver dor, quer dizer, é infecção. Isso vai causar uma baixa divisão. Então, essa descrição que ela me deu, com certeza, é a cirurgia do pterígio, a pelezinha que ela deve ter retirado de cima do olho. Essa cirurgia, por melhor que seja a técnica, ela envolve desepitalizar a córnea. Ela envolve tirar a camada que está em cima dos neuroreceptores. Então, essa cirurgia vai gerar um incômodo expressivo. Então, eu falo com o meu paciente, quando ele vai operar comigo, falo, ó, eu te opero, mas incomoda. Essa é a cirurgia que incomoda. Da cirurgia de oftalmologia, eu acho que a cirurgia que tem o pior pós-operatório é o pterígio. O pterígio, na nossa clínica, a gente faz com um transplante conjuntival. A gente tira um pedacinho da conjuntiva em cima do olho e coloca onde a gente retirou essa conjuntiva, essa pele. É como se fosse plantar? É. Tira de cima e coloca aqui. Por quê? Porque se você deixar essa parte exposta, a tênon exposta, a tênon fica embaixo da conjuntiva. A conjuntiva é uma película bem fininha que a gente tem aqui recobrindo o olho, que às vezes, quando as pessoas coçam o olho, faz uma bolha assim, incha. Aquilo é a conjuntiva. Embaixo da conjuntiva tem um tecido frouxo que chama de tênon. Essa tênon, se ela ficar exposta, ela incha, fica uma bola vermelha. Provavelmente é isso que aconteceu com ela. A tênon fez uma bolinha vermelha. Vai ter que tirar aquela bolinha e vai ter que cauterizar aquele lugar. Porque muitas vezes ela não consegue desinflamar só com os polírios. E essa bolinha pode ser uma bolinha de água que ela fala? Parece a bolinha de água que ela está descrevendo. Não é a água que tem embaixo, mas deve ser essa bolinha aí. Essa bolinha que é uma inflamação da tênon. Então, a técnica que usaram para ela é de esclera nua. Você tira o pterígio e deixa a esclera aparente. Essa técnica, às vezes, causa essa bolinha da tênon. A gente tem evitado de fazer essa técnica porque é um problema comum dessa técnica fazer essa bolinha aí. A gente tenta usar o colírio mais vezes ao dia para ver se desinflama. Muitas vezes não consegue a desinflamação. E tem que tirar. É uma excisão mais simples. Não vai ter tanta dor como o pterígio. Mas, às vezes, precisa ser retirada essa bolinha. E o vermelho, a conjuntiva, depois que você corta ela, para ela ficar branquinha, pode levar de três a seis meses. Nossa, demora tanto assim? Demora. Por quê? Porque ela ficou toda puxada para cá. Aí você corta e ela faz que nem um estilingue, um elástico. Vem para cá e fica uma bola levantada da conjuntiva. Essa bolinha aqui a gente vai usar colírio, vai desinflamar bem ela, mas ela vai continuar alta. Para ela voltar para o normal dela, para aquela vascularização branquinha, três a seis meses. Mas volta. Volta. Se não tiver essa bolinha da tênon, que daí precisa ser refeito, tá? Mas se não tiver nenhuma outra coisa atrapalhando ali, ela vai voltar ao normal, só que é demorado. Quando a gente faz cirurgia plástica ou cirurgia de nariz, cirurgia de nariz, geralmente eles falam. Fez a cirurgia de nariz, o nariz fica de um jeito agora, mas ele só vai desinchar daqui seis meses. A conjuntiva é a mesma coisa. O pterígico ficou bom agora, daqui seis meses é que ele vai ficar branquinho de novo. Então a maioria dos pterígicos, quando é operado bem no comecinho, ele não dá esse vermelho todo, não dá essa reação inflamatória toda. Mas os pterígicos maiores é comum acontecer isso. Especialmente quando os pterígicos são grandes em pacientes jovens. Que daí são pacientes que têm uma cicatrização mais forte mesmo. Então o que está acontecendo com ela, em parte foi pela técnica, é uma técnica um pouquinho mais dolorosa. E em parte é pela cirurgia mesmo, que é uma cirurgia de pós-operatório ruim mesmo. Então é chato mesmo, é demorado. O pterígico é complicado. Então tem essa técnica que é mais dolorosa, mas tem uma técnica que é menos dolorosa. Menos, mas incomoda. Mas incomoda as duas. Menos, mas incomoda as duas. Então assim, pro pterígico, infelizmente, a gente não conseguiu evoluir a cirurgia como a gente conseguiu evoluir a cirurgia de catarata. Na cirurgia de catarata você não vai sentir nada. No primeiro dia você já vai estar melhor e vai estar enxergando bem. Agora no pterígio, a visão fica ruim, o olho raspa, tem que ficar com o olho tampado pelo menos um dia. O tampão é horrível, com o tampão é ruim, sem o tampão é pior. Então assim, não existe uma técnica perfeita. No pterígio, o que muda a cirurgia é o estágio do pterígio. Pterígios iniciais doem muito menos. Mas pterígios grandes, eles incomodam em todas as fases. Mesmo com a melhor técnica possível. Eu estava vendo, uma senhora participou lá no YouTube e ela falando Eu quero fazer a cirurgia de catarata, mas eu tenho muito medo. O meu problema é medo. Daí até comentei com ela, eu falei assim, não tenho. Porque é uma das cirurgias mais tranquilas que pode existir, é a cirurgia de catarata. Eu posso falar isso pra vocês de coração. Eu não senti nada, é um sucesso essa cirurgia. É muito bom. E ainda as pessoas perguntam, mas Tamires, não dói mesmo? E dá certo mesmo? Por que tantas dúvidas a respeito da cirurgia de catarata, doutor? É que é uma cirurgia, se você for olhar a anatomia que a gente vai fazer ali, ela é muito delicada. E a técnica evoluiu muito de alguns anos pra cá. Então se você fosse fazer essa mesma cirurgia 20 anos atrás, essa cirurgia precisar de pontos. Por isso que as pessoas têm tanta dúvida. Você não pode abaixar, você não pode fazer força. Então você tem a história dos seus avós que operaram e alguns dos avós tiveram problemas. A visão não ficou boa. Teve pessoa lá atrás que ficou cega porque a cirurgia era muito diferente. Uma cirurgia intracapsular com corte extenso da córnea. Então assim, a cirurgia era muito complicada a pós-operatória. Hoje em dia isso melhorou. Mas a história dos avós ainda tá viva na memória de todos. Então essa história é com esse sentimento que eles vêm operar com a gente. Então hoje, de hoje em diante, a próxima geração, eu acho que provavelmente não vai mais ter tanto medo da catarata. Porque o pós-operatório hoje em dia é muito tranquilo. É claro que toda cirurgia, toda cirurgia, tirar uma unha encravada, fazer uma unha, o cantinho da unha encravado lá pode dar problema, pode infeccionar e pode ter problemas mais graves. Então fazer uma cirurgia de catarata pode ter problemas maiores. Mas se você tiver num lugar que você confia com o médico que tem a aparelhagem suficiente para tratar os problemas, mesmo que aconteça alguma coisa, a gente vai conseguir fazer o melhor possível. É claro que não é 100%, não tem como garantir, garantia só o nosso senhor lá em cima, né? Verdade. Mas a gente garante que a gente vai tentar fazer o nosso melhor possível e que a aparelhagem é a melhor possível. Então tenha confiança no seu médico. Procure alguém que lhe passe essa tranquilidade e essa confiança. Claro, pesquise, veja se ele tem experiência, tem um know-how, conheça pessoas que ele já operou e veja e faça essa escolha consciente. Se você tiver essa escolha consciente, vai de coração tranquilo. A cirurgia hoje em dia é muito mais tranquila do que era antigamente. É verdade. Tem pessoas de muito longe, Fortaleza, no Pará, que querem saber, né? Onde que o doutor Augusto atende? Eu quero muito operar com ele. A gente fala de Moarama, no Paraná. Nossa, mas é muito longe. Mas eu quero agradecer o carinho e atenção que vocês têm com as nossas matérias, né? Que as nossas matérias chegam em outros países, graças a Deus, e nós ficamos muito felizes com isso. Agora, a cirurgia de catarata, vamos falar aqui do doutor Augusto, é tudo feito aqui na clínica. Você não precisa estar se internando em um hospital para você fazer a cirurgia. Isso já é um ganho para o paciente. Já é um ganho. Porque aqui você consulta, aqui o centro cirúrgico, então você está em casa, como dizem. Está tudo certo. Eu, eu sempre falo, sou suspeita a falar, porque para mim, nossa, uma bênção de Deus, né? Bom, Rosângela Santos, aqui tem uma Jurema Moraes, gosta muito das tuas explicações. Isso, gente, olha, é 99% sempre as pessoas falam. Doutor Augusto, explica de uma forma que a gente entende. Isso foi uma coisa que nós combinamos no primeiro dia, né? Há 16 anos atrás, fale uma linguagem que a pessoa entenda. Por isso que é esse sucesso, graças a Deus. Moro em Recife. E há 36 dias, aconteceu de... Um bebezinho de três meses, né? O filhinho tem três meses. Rosângela Santos, meu filho tem três meses. E tem catarata congênita. Doutor Augusto, responde para mim qual o procedimento. E gostaria de operar a criança contigo. É o que eu falei, é longinho. Se não fosse tão longinho, né? Se fosse um pouquinho mais fácil. Mas se puder, vem. Você não vai se arrepender. Mas essa cirurgia tem que ser feita logo, tá? É claro, tem que ver... Não tem o que esperar, então. Não, o tanto da catarata. Depende. Tem cataratas que são puntiformes. São um pontinho só no centro da visão, que não vai atrapalhar a visão dele. Agora, se essa catarata for total, que está atrapalhando a visão, tem que ser feita logo. Por quê? Porque a maturação do sistema nervoso está ocorrendo ali. E se você demorar para fazer a cirurgia, ele tiver uma visão muito baixa, pode ser que ele não consiga recuperar essa visão após a cirurgia. Claro, tem que ver se é unilateral, bilateral. Tem várias coisas que a pessoa tem que cuidar nessa cirurgia. É uma cirurgia que precisa ser feita com anestesia geral, então precisa ser feita em um hospital. Essa cirurgia não é uma cirurgia para ser feita em clínica, porque precisa de anestesia geral para a criança. Dependendo da cirurgia, a gente pode optar por fazer os dois olhos ao mesmo tempo, porque, neste caso, fazer os dois olhos é menos arriscado do que fazer a cirurgia duas vezes. Então, assim, tem várias coisas que precisam ser avaliadas nessa criança. Mas se essa catarata é uma catarata grande, que influencia a visão, precisa ser feita logo, antes dos seis meses de vida. Então, procura um especialista aí na região de Recife. Um bom médico. Não, na região de Recife tem ótimos, tem uns colegas ótimos aí. Eu tenho certeza que você vai ser bem entendido. Olha só que interessante. Agora, uma criança que faz a cirurgia de catarata, a catarata congênita, doutor, ela vai ter catarata de novo? Não. A gente tirou o cristalinho, ela nunca mais vai ter catarata. O problema dessa criança... É uma vez só? É, uma vez só. O problema dessa criança é que a gente tem que implantar uma lente. E eu vou implantar essa lente... Então, já é implantada uma lente? Aí é que está o problema. Quando a gente implanta e ela é muito nova, essa criança vai crescer. Esse olho vai crescer e a necessidade da lente vai mudar. Daí tem que trocar. Então, dependendo da idade da criança, a gente opta por não pôr a lente. Deixa sem lente, faz a correção externa. E daí, quando crescer, coloca uma lente num implante secundário. E também, a criança tem uma reação inflamatória muito mais importante. E essa reação inflamatória pode ser uma contraindicação para colocar a lente. Então, depende da criança, depende da idade, depende do tipo de catarata. A gente vai fazer a escolha de colocar ou não essa lente no primeiro estudo, no primeiro estágio. Ou fazer essa colocação no segundo estágio. Então, esse é um paciente bem complexo de ser acompanhado. Tem que procurar um bom centro para fazer. Então, eu recomendo. Em Recife, tem ótimos colegas. Pode fazer tranquilo aí. Olha só, né? Eu pensei que até poderia vir, né? Porque é tão bebezinho, né? É que o problema, até a gente faz aqui, mas assim, tem que ficar internado no hospital. O acompanhamento depois da cirurgia é um acompanhamento prolongado. Você tem que ficar fazendo óculos todos os meses para ver como está a evolução dessa visão. Tem que fazer tampão. Então, assim, a cirurgia é só o primeiro passo do tratamento dela. Então, é por isso que eu aconselho a procurar um centro perto e fácil para você. Que você confie. Porque você vai ficar vinculado a esse centro oftalmológico por um bom tempo do crescimento da criança. Então, é por isso que, neste caso, o melhor é o centro mais, o melhor mais perto que você tiver de você. Aí está a dica, então, para você, minha amiga. Meu filho tem com frequência umas bolinhas, tipo pus, na pálpebra. Isso é normal, doutor? Não, isso daí é provavelmente uma blefarite. Blefarite é quando a gente tem inflamação dos cílios. Os cílios, eles produzem gordura na base dos cílios. Algumas crianças e alguns adultos, eles produzem mais secreção. E daí eles acabam alimentando estafilococos nessa região. Esses estafilococos, eles se reproduzem nos cílios ali, que podem causar até uns colaretezinhos, até uma caspinha nos cílios. E essa caspinha, ela é irritante para o olho. E ela faz com que essa secreção fique mais grossa e que aconteçam mais episódios de infecção, que são esses pontinhos amarelados que fazem nos cílios. Então, provavelmente, o tratamento dele é o tratamento da blefarite, para melhorar essa blefarite e diminuir a chance dessas infecções. Também depende da idade da criança, depende do tanto de inflamação, esse tratamento pode variar bastante. Procura um profissional que ele vai te fazer o melhor tratamento possível, eu tenho certeza, mas não é normal ficar fazendo de repetição, não. Precisa de um tratamento mais prolongado. Eu, um parente meu, eu lembro que sempre teve aquela caspinha no cílio, sempre, sempre. Isso tem que fazer um tratamento também? Porque essa caspinha, essas casquinhas, é como se fosse uma caspa mesmo. Ela cai no olho, a pessoa está sempre com o olho meio vermelho e irritado. O olho fica irritado, a pálpebra fica irritada, e essa caspinha recorrente nos cílios, ela acaba fazendo com que a pessoa desenvolva no futuro uma distiquia. Começa a crescer cílio virado para dentro do olho. Tipo um cílio encravado. Nas glândulas de meibome, os cílios começam a crescer assim. Aí, aí, paga os pecados, hein? Nossa, imagina, cada mês tem um cílio crescendo dentro do olho. Você vai olhar para tirar, ele é mais fino do que você consegue ver. Só que no oftalmologista, para a gente tirar na lópleta de fenda. Isso que eu ia te falar. Então, quer dizer que nem uma esteticista pode tirar esse... Pode, mas é que é difícil de ver. Então, uma boa esteticista, com uma lupa, provavelmente consiga tirar esses cílios. Claro, com cuidado, não tocar o olho. Mas eles acabam vindo para a gente tirar, porque é pequeno. Mas é melhor mesmo, sempre o oftalmologista. É que aqui tem uma aparelhagem mais própria para isso, né? Então, é diferente do que eu, do trabalho da esteticista. Mas, uma boa, bem habilitada, pode fazer. Verdade. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo no dia de hoje, né? Encerramos aqui o nosso quadro com o doutor Augusto. O doutor Augusto está viajando para um congresso. Isso. Muito importante. Eu sempre falo que quando eu ligo para um doutor alguma coisa assim, Ah, o doutor fulano está viajando para um congresso. Assim, ai, que ótimo. Então, quando ele chegar, ele chega com novidades. Você está indo para onde? Estou indo para Chicago. É o congresso da Academia Americana de Oftalmologia. É um dos maiores congressos de oftalmologia do mundo. E lá tem de todas as áreas. Então, são cinco dias de congresso. E no Centro de Exposições de Chicago, é um lugar gigantesco. E vai ter gente do mundo inteiro lá. Olha, que benção. E eu vou estar lá trocando uma ideia com o pessoal e vamos voltar aí com... Espero com algumas novidades. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue adquirir essas novidades quase que ao mesmo tempo. É verdade. Mas a vantagem de estar lá é conversar com quem já usou ou com quem fez a novidade. Então, é muito interessante essa troca de experiências que acontece nesses congressos. Principalmente congressos internacionais, né? Esses congressos internacionais é onde tudo acontece primeiro. Que depois que acontece lá, os congressos daqui falam sobre o congresso de lá. Então, é melhor estar lá. É melhor estar lá. Ver de perto tudo, né? E vamos ficar aí na torcida que o doutor Augusto Lagnani Neto, oftalmologista, cirurgião, traga boas novidades para nós de Chicago, então, nesse congresso. Com certeza. Que Jesus te abençoe e que abençoe muito a tua viagem. Que abençoe a todos nós. Então, é isso, gente. Uma boa noite para ti, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.